Salve gurizada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, hoje vai ser vlogzinho porque estou indo para uma viagem muito bacana, onde vou encontrar um pessoal que vocês conhecem bem, vai ter muita coisa massa, então vou estar mostrando para vocês aí, talvez a qualidade fique um pouco mais baixa, porque está com a câmera do telefone, não com a câmera do Felipe, que é monstra, mas vamos lá, mostrar um pouco aqui para vocês os remédios, que eu estava mal ontem, Ana também ficou mal durante a semana ali, mas aqui uma linha de comidas, então aqui tem janta de domingo, janta de sábado, almoço de sábado e almoço de domingo, hoje é sábado, aqui tem as frutas para refeição de ceia de sábado e domingo, e aqui uma linha de roupas que vai ser só um finalzinho de semana, então estou indo hoje no sábado, volto na segunda de manhã, mochilinha da Growth, cupom Brunão, essa mochila é brava porque ela tem espaço térmico aqui, se eu quisesse botar as marmitas aqui, e inclusive aqueles potes que estão aqui, esses potinhos aqui, eles vêm dentro dessa mochila aqui, então ele já vem com as marmiteiras para só fazer organização, essa mochila é muito top. Bom, antes de ir para o aeroporto, eu tenho que sair agora, vai nove e meia, e o embarque começa às dez, vai até dez e vinte, antes vou só tomar um cafezinho, né, Ana Expresso, e meu café da manhã eu não vou tomar aqui, eu vou deixar aí para tomar, provavelmente, como hoje é dia de treino, é um dia que eu não vou ficar com tanta fome, então eu não precisava fazer isso, mas nos dias de descanso, que eu fico com mais fome, eu acabo fazendo meu café da manhã, tipo, uma parte da manhã, só que como meu café da manhã é muito grande, eu estou, às vezes, por exemplo, passando as frutas, jogando no meio da tarde, para eu quebrar um pouco a questão da fome, mas hoje não vai dar tempo, porque ele vai trazendo ali, se eu sentar para tomar o café da manhã, agora eu vou sair daqui às dez, com a risco que eu perdiu embaixo, então, vou tomar aqui só o cafézinho preto, Espressozinho, e uma das melhores partes do café da manhã, que é o chocolate 85% cacau, dez graminhas, então aqui, ó, deliciezinho, Espressozinho, o Gico fica ali só na, opa, está virada a câmera, o Gico fica ali só cuidando, está brincando comigo, esperando, ver se vai sobrar alguma coisa, então é que bom, Espressozinho, e, essa delícia aqui, não, infelizmente é muito pouco, tem que ser, são dez gramas, mas, só isso aqui de manhã, já dá aquele up no dia. Aqui as últimas coisas que faltavam botar na mala de comida, né, Razezinho de laranja, espero, do fundo do coração, que algum dos goodies que estão colando lá, leve algum Raze de melancia ou de uva, porque são os melhores sabores, o de laranja é bom também mesmo, eu estou há dois meses querendo pegar o de melancia ou de uva, e na hora que eu vou fazer pedido no site, não tem, então, espero que eles levem, o chocolatinho 85% cacau, que eu não tinha lançado ainda na bolsa, a balança, porque, né, o pessoal restante lá está tudo em off, não sei se vão levar, creatina, arginina, e o Waze isolado, tudo da Growl, que lembra, com o Brunão, mais dois quilos de maçã muscular automaticamente. Por último, outra coisa que eu ia esquecendo também, pré-treino, né, que são os biscoitinhos de arroz e o mel, já vamos pra dentro também. Ó, Maurizara, cheguei aqui, o voo de Porto Alegre é esse, eu saí de casa tem 12 minutos, e agora é 10h05, o andar que encerra 10h20. Se fosse em São Paulo, eu tinha que sair duas horas antes, teve inclusive uma vez que eu saí duas horas antes, e perdi o voo por, tipo, 13 minutos, sei lá. Porque simplesmente é caótico, já que é tranquilo. Então, chegamos no aeroporto, agora para o estúdio, encontrar a Grisada, logo vocês vão ver quem é que vai estar junto aí no final de semana, e aí, mostrando para vocês a Grisada, chegamos aqui, eu vou mostrar a camiseta, porque, né, novidades em breve, Samuka ali, cabecinha do Ícaro ali, o Alfredo, ó, ó, só a cabecinha do Alfredo ali também, e daqui para eu mostrar, o Fernando também, então, para eu mostrar, para mostrar, para mostrar. Aí, ó, fechou? Então, essa Grisada que eu falei que vou passar o final de semana, vai ser muito massa, tem novidades, assim, ó, quentíssimas chegando por aí, tenho certeza que vocês vão curtir demais. Conseguir um físico estético, um físico que agrade ele, sem prejudicar a saúde dele, e porque eu quero motivar cada vez mais pessoas a seguirem esse mesmo caminho, mostrar que é possível, sim, para atingir todos os objetivos, que a gente sabe que um físico, construído de forma natural, acaba tendo que ter muita disciplina, e isso acaba transbordando em diversas outras áreas da tua vida. Então, acho que isso é uma forma de inspiração, que serve para muita, muita gente, e é por isso que eu escolhi esse caminho. Natural é um caminho. Grisada, então, estamos aqui no shopping, todo mundo atendo um rango ali, fui ao almocinho da prep, já pela metade, macarrãozinho e patinho, o senhor, como sempre, derretendo ali até a palha, rapaziada, todas as emissões até a palha, isso é o seguinte, todo mundo com a mão no peito, muito amor no coração, a pátria amada, a verdade é só para revelar, isso aí, está tão mentindo ali derretendo, e hoje não é, 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 aí sim, padrão, não é, patatinho, vai, eu matava para essa patatinha, padrão, é, que pariu, é, cada um com o seu pré-treino, eu aqui, bolachinha de arroz, você já perdeu? o quilo, balinha fine e, barrinha da Grosso, né, pô, senha, frisada, bom, então hoje foi, correria, né, eu, foi esquecido das coisas, talvez do blog, meio de um bonexo, mas agora, estamos treinando, o Vícaro está aí, metendo em um treino de pulso superior, a gente fez costas ali, no início do treino juntos, que eu estou treinando costas hoje, ele já está em peitoral, o que você vai fazer de exercício hoje? foi? eu vou fazer com o peitoral, depois eu vou mandar uma arrumada, eu estudo na máquina, depois eu mando um folha abaixo, para fazer em curso superior, depois eu estudo em peitoral superior, depois da maior nifas, e é isso, costumo bem metabólico, né? Esquensinho curto, para aumentar a GH, mas então tu vai, faz tipo, mais peito e costas, e daí tu vai intercalando o outro? isso, eu vou intercalando o outro, para não ter que ir para fazer performance, sim. eu faço um, aí eu faço o outro, aí eu estou até o descanso, eu faço um bom rendimento, e aí, e ombro, braço, o que você não faz hoje? não, faço, mas eu tenho estímulo, mas, aí o braço, faço um jogado, faço um bíceps, um cíceps, faço um jogado, ligar mais. treino no geral, só com quantas séries, mais ou menos? cara, é, foi três de costas, três de peito, dá seis para peito, seis para costas, aí depois tem mais, três de doutorje, e três para bíceps, três para bíceps, três para bíceps. Então, vão estar 18 séries, isso, exato. É, viu? Vai, eu acabei o jeito que eu não estava gravando, enquanto estava falando. Mas, grisado, isso é uma coisa que eu sempre falo para vocês também, da questão do volume total do treino, não só o volume por grupo muscular na semana, mas o volume do treino inteiro. Então, vai ver um treino superior completo, com aproximadamente 18, 20 séries. Então, basicamente isso. E aí, dois, 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 Já acabou a bateria do telefone no meio do dia aí, agora finalizamos o treino, estamos no Airbnb, Ícaro, Samuel e estou mandando a janta pela última refeição do dia, 300 gramas de batata, 120 de frango, é isso aí, o Laércio aqui, acho que a gente vai ser para uma banda, isso. E aí depois aqui da jantinha, o Brunão, o Samuel, todo mundo vai com uma rica, não é? Não. E aí depois, e aí depois, depois, ali ó, caminha de casal, já viu tua cama ali hoje, Samuel? Já deu uma olhada na tua cama ali hoje? Vai dormir o Samuel na direita e eu um pouco mais para a direita. Brunzado, agora a gente está caminhando aqui na rua, indo para o shopping, e aí fala, Brunão, tu está em São Paulo com o celular na mão, como assim? Relaxa, Brunzado, eu estou aqui com um famoso zelador, faxineiro, e aí o Samuel lançou essa, meu, se um cara de moto parar do nosso lado, ele arremessa a moto, se vir um carro passar do lado, ele empurra o carro e capota ele, e a gente sai correndo. E depois joga o carro no cara. Está tudo certo. Bom, fiz a última refeição já, aí estamos indo para o shopping agora. Passa tudo, Brunzado! Passa, Brunzado! Passa, Brunzado! Você está decidindo aí qual vai ser o filme? Não tem, não tem, não tem que tem uma flecha lá assim. Ah, eu já vi, é uma bosta. Pequena serena, tá? Não, onze aventureiros, você está hoje. Nossa, três mãos para pequena serena. E aqui ali ali é massa! E meu filho gosta a fundo de Lucas Netto. E vai acabando pelo filho, mano. Pai de família, velho. É? 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 É o Lucas Netto lá. O do meio é dentro? Mano, a gente tá aqui no Subway, né? E aí tem ali, ó, um baita de um teriyaki bag. E aí o Icaro lançou simplesmente um X de alface, tá ligado? Vocês vão ver o Subway dele, meu. É só alface, pimentão e pepino. É isso que eu acho. Que? Porra, mas tinha um ali que tinha, pelo menos, alguma... Tipo, teriyaki vegan, sei lá. Tinha? Tem, pô. Lá, ó. Pede mais um terceiro, tá ligado? Teriyaki vegan. O último lá do Grandes Sabores. Pede o terceiro. Pede o terceiro, pô. Pede o terceiro, pô. Não, não, vou pegar o terceiro. Pô, dois pão já de 60 centímetros do caralho. O cara vai... Vai engolir 60 centímetros, então. Tem tão... De pão. Lá vai ele, ó. Mostra aí. Abre esse... Abre o Subway pra nós. Ó, que delícia. Simplesmente alface. Tem alface e... Alface. Alface e... Lá no fundo tem um pouquinho de alface também. E tem uma azeitona ali, só pra dar uma quebrada. Isso. Azeitona é o... E ele tem dois desses, detalhe. Tem muita fácil. Mano, só que os caras montaram errado o Subway, tá ligado? Porque, tipo, tem uma azeitona. Em vez de deixar a azeitona, tipo, mais pro meio, pra ficar aquela tensão, tipo, Ah, quando é que será que vai vir aquele gostinho especial? Aquele único sabor. Os caras lançaram lá já de primeira. E já era. Próxima mordida já acabou a diversão do Subway. Tem mais um igual aqui. Tem mais um. Ele pegou o batalhão inteiro. Então, não foi. É mesmo. Dois pra esquerda. Dois pra cima. Dois pra direita. Dois pra esquerda. E ainda vou quebrar o vídeo. Resumindo. O Ícaro falou que tem uma manha pra tirar o negócio aqui. Aí ele vai catar o vídeo no TikTok. Caralho, desconto. Incrédito, velho. Aí a gente vai levar o sítio. É muita grana da esponha. Olha esses golpaseadinha. Ó, tem tempo, mano. Tem 40 segundos. Nós temos exatos... Ai, meu Deus do céu. 43 segundos. Ai, meu Deus do céu. Você tem 20 segundos. Não, vai. Então joga. Não, a gente já tem 30. O que eu lembro era, tipo, tu seleciona, joga dois pra um lado, e dois pra cima, dois pra baixo. Ah, claramente. Ele não nem sabe o que ele tá falando. Será que vai dar bom, rapaziadinha? Será que vai ensinar bem aquele negócio aqui? Não, né? Se tudo tá errado, a gente dá uma cabeçada no vídeo e tira na mão. É muito perigoso. É um jogo, né? Ah, você tá errado! Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Vai ficar sem ursinho, porque o Ícaro não soube passar a moça. Mas eu não vou jogar aqui agora, porque se eu pegar o ursinho, eu tenho voo, entendeu? E vai te apanhar a minha logística no voo. O cara literalmente passou um fake news pro Brunão pra ele gastar 10 reais, mano. Não! Eu pedi um reembolso lá na bolsonia do Ícaro. Mandar e-mail. Mandar e-mail de suporte. Pelo mínimo, você tem que fazer uma compra da grupa com cupom do Brunão. Do Brunão. Meu, eu sei que a gente saiu do AP e a gente veio pro shopping. Só que a gente não sabe onde é que é o AP. Tipo, a gente não pegou a localização. E quando a gente saiu pra vir no shopping, a gente pegou o caminho errado. Então a gente deu umas voltas. E a gente não sabe exatamente qual fazer o caminho reverso, tá ligado? A gente sabe nem onde a gente entrou no shopping. É! Nós estamos caçando a saída aqui. Meu, a gente não passou por esse circo aí, velho. Por esse parque. Não passou por essa parada. Chegou! Vamos mexer no tiro ao alvo. Vamos mexer no tiro ao alvo. É aqui que eu vou ganhar o ursinho da... Rapaziada, acaba hoje de comprar 50 tiros aqui. Brunão vai iniciar. Não, não. Vocês teriam se contextualizar. A gente tava tentando achar a saída do shopping. A gente parou no parque de diversões. A gente tava caçando a saída e encontramos um parque de diversões. Aí olhamos pro outro. Por que não? Brunão comprou 50 tiros. 1 de 50 do que o Brunão comprou. Essa é a visão do corpo do Brunão, mano. Olha isso. Não tem cabeça, é só corpo. É só costa, mano. Olha isso. Olha isso aqui, velho. É muito creio. Meu Deus! Tô torto pra caramba. Vai lá, Brunão. Agora pode tirar a cor da Brunão. Bora. Cria base pra dar o tiro. Cria base pra dar o tiro. Faz o Brace, moleque. Aqui, aqui, aqui. Faz o Brace. Isso. Boa. Faz o Brace. Escreve. Tira. Também não sei a certo. Quase, quase. Foi baixo. Foi baixo, foi baixo. Você tem que contrair o abdômen. Isso aqui é sempre de contrair o abdômen. Contrar abdômen. Qual que é a força é sempre abdômen e glúteos. E agora? Eu acho que tá roubado, acho que é impossível acertar, tá tudo grudado ali. Não, não é possível, o Bruno vai acertar um tiro, mano. Tem que levar um Mentos pra casa, mano. Vou tentar um negócio mais... É uma questão de honra, é um Mentos, mano. O que é o Urso Médio, o que tem dentro de um Urso Médio, mano? É um Urso Médio, pô. Ai, mano. Não, mas... Bora, tá muito difícil, vou desistir, vou tentar derrubar uma balinha de pincão, gente. Isso. Qual é o mais difícil? Claro que não, pô, o negócio, eu acho que eu bati ali, mas ele é pesado, eu acho que tem que mudar vários tiros, né? Oh, foi... bateu na lata. Bateu na lata, não. Só não derrubou a balinha. Puts, eu tenho mais uma aí. Vai, se tu acertar, o Pro vem esse ano. O cara jogou pra praga muito. Nossa, ele colocou a carreira dele, a prova, por um tiro. Por um tiro de rolha, ele colocou a carreira inteira do cara. Beleza. Sem pressão, vai lá. Sem pressão. Tá, vai, sem pressão, vai. Ah, vai, foi perto. É isso aí, Brunão, harmonizando que vem. Cara, você usou, Pro vem esse ano. Pro vem esse ano. Vai, agora eu, vai. Ai, meu Deus. Agora o senhor vai lá. Qual que eu uso? Acho que você tá com praga, parece que você usou? Foi, eu usei a plenarzinha. Ah, tá com praga. É isso aí. Caralho, eu tenho que ganhar 100 reais, mano. Acho que você tá dentro da parada. É meio foda também, é. Não, eu acho que é... É que tem que atirar ali dentro pra cair a caixinha, que foi certo. Não. É pra tu atirar? Qual foi seu objetivo aí, Sam? A chama que atira. A gente tá aqui apertando, a regra na frente. É muito ruim. Tô sem gás. Também, tu não pagou, né? É foda. Não, 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 não. O Bruno não pagou. Tô sem gás. Tô sem gás. Tô sem gás. Também, tu não pagou, né? Eu paguei. O Bruno não pagou. Tô sem gás novos. Não faço ideia, não faço a menor ideia. A mira não tá precisando. Vamos, Arma! Tá, ok, entendi. Ok, a mira está extremamente abaixo. Então, agora, eu sei que ensina. Tem que regular. Regula ela antes de atirar. É, pera aí. Eu acho que quero regular. Tá regulado. Regulou, regulou. Foi muito pra cima, rapaziada. Vai dar certo. Passa. Que coisa... Vem, aqui ó. Vem, todos. Vai, vem, vem. Ooooo! Os 400 quilos de estar venciando, po! Perde, tira o moleque. Ai, eu ganhei aumentos, hein. Eu ganhei aumentos. Mano, eu ganhei aumentos. Caramba. É, Brantos. Agora, eu vou ganhar 100 reais no meme. Não, tu tem que acertar dentro do Yakult. Ah, é entrar no Yakult. Ah... É completamente impossível eu vou no chocolate. Ok, vai. Só um Deus esse jogo. Derrubou mais um? Derrubou, não sei o que. E um pirulito. Caraca. Eu sou um pirulito, eu sou um Deus esse jogo, velho. O cara simplesmente garantiu a sobremesa, velho. É isso, aposentado. Ô, Igor, será que não consegue trocar esse teu tiro de mato aí por mais uns tiros ali? É, mano, troca com ele. Quer um Subway? Ele dá mais cinco tiros? É um Subway vegano, é muito bom. Só tem alface. Só tem mato. Mas eu vou dar um Shreng. E aí? E aí? E aí? E aí? Será que fica melhor aqui, ó? Quilo que dá para nós depois? Fechou aquilo? Fechou. Tira de amanhã. Se quiser você gosta, a vida para onde? Pera aí, eu vou neguar. Fico. Bebe aqui. Você tá regulado o que faz? Fica fazendo a manção, eu não... Mano, ele é meio manco. Ele é tirado um pouquinho para baixo. De 10 reais, ele é só derrubar a caixa? O cara vai capitalizar, devolvente. Ó. Não, ele foi pra baixo, então eu tenho que mirar em cima no urso pra pegar as dez. Não faz o menor tempo. O cara já tá alinhando o vento. Tu não tava mirando? Não. Caramba. Exatamente o que você tem que dizer. Vai, vai, vai. Vai, mano. Ai, cara, essa do churrasco tá maior. Agora eu vou pegar uns dez pila pra pelo menos você ir no zero a zero. Vai, vai. É verdade, o cara é empresário. É verdade. Pai, vai, vai. É verdade. Pai, foi de dez reais pro capital. O pessoal saiu vitorioso com seu aumento. O nosso prono veio esse ano. Bom, gurizada, estamos no AP agora já. Chega a gravidade, a gente foi correria, a gente voltou aqui para o AP, já fez a refeição. Está bem tarde, amanhã a gente tem que acordar bem cedo. Bem cedo, Dom. Mas a gente tem que acordar cedo. Amanhã a gente vai para Santos para fazer fotos para a novidade, que vai chegar em breve. Então, o Redom vai passar aqui para buscar às 8h15. Aí a gente já tem que estar esperando. Agora é meia-noite e quarenta, mais ou menos. Então, eu já tenho que deitar aqui. Cheguei, fiz a última refeição, saí que estava aqui e depois foi embora. E é isso. Imagino que esse vai ser o vlog de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho bastante dificuldade de conseguir captar todas as coisas do vlog. Acho que é por isso que todas as outras vezes que eu tentei produzir conteúdo para o YouTube, eu acabava parando. Porque eu não tenho essa coisa de conseguir imaginar o vídeo na minha cabeça. E saber as coisas que eu tenho que gravar. Então, no fim, o que está acontecendo na hora. Tipo, isso aqui é legal, puxa a câmera e grava. Então, isso é uma coisa que o Felipe facilita bastante quando ele está comigo. Porque ele sabe exatamente as coisas que tem que fazer. Tem que gravar para deixar o vídeo bacana, fluido e tal. Salve gurizada, bom dia. Seja mais um dia de vlogzinho. Hoje, domingão, último dia aqui da viagem. Estamos indo agora para Santos. Porque eu estou lá fechando a porta também. Então, agora são 8h46 da manhã. A gente está saindo daqui às 8h15. Mas o pessoal deu uma atrasada. Então, é isso. Eu não tomei café ainda. Porque eu não trouxe as coisas do café da manhã. Porque assim, vou chegar lá e vou no mercado. Comprar as paradas e tal. Só que acabou que não deu tempo de eu passar de barato. Então, ontem acabei de mandar uma das coisas do café da manhã. Hoje também não. Eu só vou me programar melhor hoje para uma hora que estiver lá em Santos. Então, quando a gente voltar já passar no mercado e comprar veia, comprar pão. Com veia de noite ali ao mês. É isso. O Ícaro já leu o x-marto dele hoje da manhã. É. Muito bom. Cuidado que vamos agora aqui na padaria. Estamos voando já em Santos. Vamos lanhar agora. Vai um cafezão agora. Consegui pedir ali para o Moço fazer um pão de ovo. Que eu tenho ali na parte da dieta. Vai faltar veia e as frutas ali. Provavelmente fazer na parte da ceia junto lá com o iogurte na parte da noite. Vai, Grisada. Eles tinham fruta e aveia também. Só aveia que vai ficar bem menos, né? Do que eu devia consumir. Mas é isso aí. Vai dar para fazer um pedaço aí do café da manhã. Vai ficar faltando um pouco de aveia, mas acontece. Mano, essas paradas aqui eu derretia fácil, velho. Pelo amor de Deus. Meu Deus. Meu Deus livre. Falando no desafio das barras ali agora, o Kylian vai derreter ali. Eu fiz 24. Quero 30. Agora vamos. Se vira. Se vira. Provação para a garota. Pornhão. Porra! Pornhão. Porra! Vai! Pornhão! Pornhão! Ivi virou o CrossFit? 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 Olha o pré-contas do Alfredo, Bruno. Hã? Tu vai ter um... Olha o pré-contas dele, velho. Oito semanas do campeonato. Eu não tô entendendo, velho. Eu quero oito semanas. É que eu sou o Alfredo comer lixo. Não muda nada. Não muda nada. Vou pegar churros, mano. O cara vai lanhar o churro. Oito semanas. Oito semanas do campeonato. O que que tu tem a dizer sobre isso? Me ver dois. O cara realmente vai lançar essa, não é possível. Só vou acreditar depois que ele dá uma mordidão, velho. O maior baguetão é... Caralho. Eu tô só esperando. O Brunão, ele tá... Deixa eu gravar o Brunão aqui pra vocês verem. A situação que ele se encontra. Ele tá felizão, né, mano? Ele tá muito indignado, mano. Ele só queria o churros. Alguém dá o churros pra ele? Caraca, velho. Coach, libera o churros pro Brunão. É. Dá um centímetro pra ele aí, Alfredo. Colamos num picote e tem umas casas... E essa aí, né? Brisada. Se liga pra dizer que a gente colou agora. Siga essa vista, velho. Cara, surreal demais, mano. O Porschezinho aqui. GTR aqui. Qual você escolheria? Cara, eu ia de Porschezinho porque eu tenho uma promessa que... Ih, apareceu o Kili lá. Felipão, tu vai ter que botar um blur ali. Bem naquele logo lá, tá vendo? Mete um blur lá. Segura aí, Felipe. Eu ia de Porschezinho porque eu tenho uma promessa que eu fiz pra minha mãe que até os 28... Pra... Eu acredito. Aqui um GT... Ué... RS3... Mustang Shelby, tá? Shelbyzinho. Muito foda, né? Quem não sabe, pesquisa lá a divisão Shelby. Muito pica, velho. Simplesmente... Ah, mano. Com certeza, isso aqui é uma coisa que eu falo várias vezes, velho. Tipo, tu só vai até onde tu acredita. E... Tu precisa ter fome. É uma das melhores formas de tu criar fome. Tu ter contato com realidades distantes da tua. Então, tipo... Pra mim, quando eu tava na CLT, ter realidade com... Ter contato com uma realidade distante da minha era eu ir até o Germânia. Que é um parque lá de Porto Alegre. Onde tu sobe lá no Alto Germânia e tu vê as coberturas do pessoal da RBS, né? Que é a filhada da TV Globo. Então, tipo, cobertura de 7 milhões de reais, 3 milhões de reais, 3 milhões e meio. Que elas falaram assim, absurda. Era juntar e aí, tipo, uma vez por mês eu saí com a Alegre. E assim, 150 reais, que era uma coisa que pra nós era muito absurda. Mas uma vez por mês, pra demorar algum dia. E a gente... Esses pequenos contatos com coisas que pra nós não era algo que tava de acordo. E a gente podia vivenciar, mas a gente tirava fome. Fazia a gente trabalhar mais, buscar mais. Então... Por isso que me trouxe o patamar que eu tô hoje. Pô, tem um carro bacana. Vão morar numa casa muito foda. Poder proporcionar, tipo, um bom colégio pro Bernardo. Com o motor de saúde pra minha família. E tenho certeza que é esse tipo de coisa que vai cada vez continuar funcionando mais e mais. Então... É isso, gente. A parada mais difícil é tu acreditar. No momento que tu acredita que tem certeza, cara. É só... É só tu fazer. É só tu ir lá e pegar. Ó, gurizada. Agora vocês vão ver uma casa furiosa, hein. Pelo amor de Deus, velho. O tamanho dessa casa, mano. Não é possível. Caraca, velho. Olha lá em cima. Acho que é a suíte presencial. Lá na esquerda, ó. Tem uma TVzona gigante. Vamos lá. Vamos lá em cima. Incrível, velho. Gurizada, hoje foi correria. Estamos aqui no shopping. E o correria atrás. Kilian ali. Samuco. Todo mundo com a mão no peito. Saudando a mandioca. E aí? É. Mas vai sair. Ele já vai ter saído já. Claro que não. Está semana já, pô. É? Vixe, mas ele levou muita coisa com nós com a mão no peito. Não, mas o Filipão é brabo. Ele vai só meter uns blan, assim. Ele vai me odiar, mãe. Ele vai fazer. Legal. E aí agora a gente vai meter ele em um cineminha e finalizar o dia. Agora são nove e vinte. Vou ficar pra cá pra ninguém ficar com a mão no peito. Agora são nove e vinte e poucos. Nove e meia. E é isso. A gente vai ver Homem-Aranha e Laranha Verso. Eu já vi, na verdade. Muito bom. Excelente. Mas o Grisada não viu ainda, então vou acompanhar eles. E amanhã, onze horas da manhã, retornando pra Porto Alegre. Graças a Deus. Como vocês sabem, eu detesto São Paulo. Eu gostei muito do final de semana. Foi muito bom. Mas eu detesto São Paulo, pelo amor de Deus. Então graças a Deus, amanhã estou voltando. E é isso. Muito obrigado a quem ficou até o final do vídeo. Se vocês curtiram, deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E a palavra mágica desse vídeo vai ser... Splash! Splash! Comenta em Splash. Comenta em Splash que o post do Marlon que ele vai explicar pra vocês sobre a periodização Splash, rapaziada. Vai ser cinema a palavra mágica. Então quem assistiu até o final lança aí, Splash! Hashtag cinema. Se tiver dúvidas, as dúvidas com a palavra cinema vão ser priorizadas. Beleza? Beijo, abraço. Hashtag cinema.